O Governo do Estado lançou o programa que vai emitir a Carteira Nacional de Habilitação de graça para quem está buscando emprego. Paulo Miller chegando para explicar para a gente como que vai funcionar, Paulo. Tem várias regras. Daqui a pouquinho eu falo sobre as regras, mas antes deixa eu falar para o pessoal de casa. Eu fiz uma pesquisa bem rápida, viu, Karina, para ver quanto que está hoje uma carteira de habilitação. Por exemplo, a categoria A de moto, mais ou menos ali 2.500 reais de carro, 2.500 reais mais ou menos. Se você quiser fazer carro e moto, 4.000 reais. Então, aquelas pessoas que querem trabalhar e realmente não têm condições de pagar esse valor, fica bem difícil. Então, esse programa vai beneficiar ou ele vai, pelo menos, expedir 30.000 carteiras de habilitação. A expectativa do próprio Governo do Estado é que 30.000 pessoas sejam beneficiadas com esse programa. Isso até 2026, um investimento de 54 milhões de reais. É uma parceria do DETRAN, de Santa Catarina, Governo do Estado, também com entidades públicas e privadas. De acordo com o SESC e Senat, que é uma das entidades parceiras, hoje no Estado de Santa Catarina existem 12 mil vagas de empregos abertas para pessoas que tenham a carteira de habilitação D e E. Só que não tem gente no mercado com essas carteiras de habilitações, ou com esses documentos aptos a entrarem. É por isso que esse programa aí, ele é voltado principalmente para quem vai trabalhar e precisa de habilitação. Critérios para a população ter acesso a esse programa de graça, viu gente? Você tem que estar enquadrado nesses critérios aqui, ó. Estar inscrito no Cade Único, que é o programa de assistência social. Isso para as categorias A e B, ou seja, moto e carro. Então, ter uma renda de, no máximo, três salários mínimos. Para incluir o EAR, que é o Exercício de Atividade Remunerada, para aquelas pessoas que já têm a carteira de habilitação e precisam fazer a inclusão desse EAR, na categoria A, tem que ter mais de 21 anos, estar habilitado na categoria A, e vão ter preferência àqueles trabalhadores que já são motofretistas. Então, esse pessoal daí vai ter essa oportunidade de fazer essa inclusão. Para as categorias D e E, o candidato precisa ter dois anos, no mínimo, na categoria B, ou um ano na categoria C. Isso para poder fazer a inclusão, a adição dessas duas categorias de habilitação. Não pode ter cometido também, gente, uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Para quem já tem carteira de habilitação, só reforçando, né? E quer incluir uma nova categoria aí na habilitação. Vão ter preferência aí nessas categorias ali, motoristas de aplicativo, que querem mudar para as categorias D e E. Para ter acesso a esse programa, é bem simples, muito fácil. Tem que acessar o site do DETRAN, que a gente vai colocar aí na tela. Mas preste bastante atenção, gente. Existem alguns sites falsos, né? O DETRAN já vem alertando com relação a golpes envolvendo o site do DETRAN. O site oficial do DETRAN é o detran.sc.gov.br. Lá tem um banner desse programa, do CNH Emprego na Pista. Lá você consegue fazer uma simulação para ver se você está apto para esse programa. O presidente do DETRAN também falou com a nossa equipe sobre esse programa e de que forma que vai funcionar. Até porque a ideia é promover, além, claro, de fornecer a carteira de habilitação, qualificação profissional. Vamos ouvir. O cidadão que entrar no projeto e se responder os requisitos, ele vai ter 100% a sua CNH paga pelo Estado, apto para o trabalho. E entre a aula teórica e a prática, ele vai ser obrigado a fazer um curso que vai ser oferecido pelo SESC Senat, que vai fazer toda a programação desse programa. Por exemplo, para moto fretista, o curso de moto fretista. Para os outros, o curso de administração, de logística. Ou seja, nós estamos colocando a pessoa que na hora da contratação, com certeza vai ter um diferencial em ele apresentar, não só a CNH, mas esses cursos também. A ideia é ter o documento e ter qualificação profissional até para poder melhorar o rendimento. Ficou na dúvida, eu vou reforçar mais uma vez, gente. Aí, ó, site do DETRAN, detran.sc.gov.br. Entra lá no banner, o CNH Emprego na Pista, para poder fazer essa simulação. Ali você consegue já saber se você está apto ou não para fazer parte do programa e ter o documento aí emitido de graça pelo governo do Estado. Karine Lucas. Programa super importante. Obrigada, Paulo Miller, pelas informações. Obrigada, Paulo Miller, pelas informações.